Meu câmera, filma aqui, filma aqui, meu cão quis ir, vai pra família Isso aqui vai pra família É família, meu povo É família Receba o avassalador, pivete Claudinei no sax Toca pivete, toca pivete, toca pivete São Luís No silêncio do meu quarto fico A imaginar A relembrar Tudo que a gente passou As lembranças vão passando como filme Cenas de novela Numa história triste, num romance Que já terminou De repente a gama Sem o teu Logo a noite se vai E eu irei E eu estou tão só Saio pelas ruas Deito louco a de pro Te achei Ligo para o seu trabalho Você não está O dia já está indo embora Logo a noite vem Paixão Pra mim tô Não tortura não, pivete Toca pra Dizinho, tá? Eu sou o avassalador E você também Viu? Viu? Uh-la-lá Puxa! Puxa que hoje eu tô carente Tô carente, Vitor Malvado Nossa, o tropical tá lindo demais O camarote lotado de gente linda Né? Só tem gente bonita Ó, vocês capricharam Foram num perfume Não, vocês botaram um perfume Eu tô seguindo aqui de cima Ó, eu não tô seguindo nem o meu mais Vocês humilharam o cantor hoje Parabéns, viu? Olha, deixa eu chamar dois caras aqui Vem cá Dois parceiros Vem cá, vem cá os dois Vem cá os dois, porra Filma Filma esse momento Filma esse momento Esse momento vai ficar no DVD Porque Deixa eu ficar aqui no meio desses dois caras Olha Vou começar com isso aqui Ele não é um gatão Né? Mas tem um coração maior do que o corpo Né? É É bruto Eu também sou É, Etervaldo Mas a gente sabe que Existe um respeito do caralho Entre eu e ele Não, é Quando um erra O outro chama o Daqui de São Paulo Ele me chamou a atenção De lá, da Bahia Né? Quando eu também quero falar Algumas coisas Eu falei Tá errado, é assim Mas Aí, porra A gente se respeita Então É por isso que já vai fazer 11 anos Né? 11 anos que Eu venho pra São Paulo Que eu durmo na casa do Etervaldo Que eu bebia cachaça No bala do Etervaldo Enfim Nós temos uma história Não só do palco Nossa história É extra Né? É uma história completa De amizade De cumplicidade De parceria Aí aparece esse gigante aqui Não, esse O nome dele é grande Também não podia ser pequeno Né? Porque o tamanho do cara é foda É, esse cara Trabalhou muito com o Diego Costa Trabalhou muito com o Devin Novaes E apareceu lá em casa Adel Vamos organizar essa zorra aqui Que tava meio desorganizada Tava desorganizada Eu mesmo sou desorganizado pra caralho E tá organizado Né? Fizemos um CD do caralho Né? Bombou O CD bombou O pivete Né? Então hoje eu tô Cercado de dois caras bons Dois caras que Tá somando na minha vida Né? O Etevaldo Grande produções O Etevaldo trabalha aqui em São Paulo O UFC trabalha lá pro Nordeste Aí vem a edificar veículos Junta parceria O Jair no Tropical É um parceiro do caralho O Juraci apareceu Né? Caiu de paraquedas na minha vida também Através do Etevaldo É um parceiro Estamos aqui gravando esse DVD pivete Esse DVD que eu vou editar na Bahia Vou editar esse DVD Que quando a gente lançar esse DVD Me aguarde E o mundo vai assistir esse DVD O mundo vai assistir Porque nós merecemos essa dádiva Nós merecemos esse momento Porque nós somos guerreiros pivete Nós somos favela Nós somos baiano Nós somos londestino E se orgulhe disso Viu? Nós temos sangue na veia Porra Receba pivete Eu só tenho a agradecer A Etevaldo Produções A Efeci Produções Receba Daqui pra frente É uma linda história de amor Com um final feliz Bom